Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a Core Keeper aqui no canal do Aka, mas por ter vocês comigo. E galera, esse joguinho aqui é um joguinho na pegada terraria, mas ele tem uma visão um pouquinho diferente, então vem comigo que eu quero que você tenha esse joguinho aqui, tá bom? Lembrando galera, pra você deixar aquele like e compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais, não esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você, tá certo? Galera, o jogo tá em Eliasas, tá? É muito importante falar isso, porque vocês vão ver que também você pode não achar que uma interface tá polida ou coisa desse tipo, mas o jogo tá em Eliasas, tudo bem? Contudo, o jogo já me convenceu. Vamos começar uma nova jogatina aqui, eu vou criar um novo mundo, vamos colocar uma sementezinha aqui, vamos colocar essa lanterna aqui, vamos chamar o Aka Lantern, que é o nome do meu mundo, simplesmente porque sim. O personagemzinho que eu vou utilizar, acho que vai ser esse o Aka aqui mesmo, tá? Eu gosto dele, eu não sabia que dava pra utilizar o mesmo personagem em dois mandos diferentes, mas tudo bem, é numa pegada bem terrária mesmo, né? Ok, eu não gostei a criação de personagens pra você, mas tem muita coisa que dá pra customizar no personagem, tá pessoal? Ah não, já vem com os itens, não, 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 vamos fazer diferente, save, save, não quero jogar ali com o meu personagem não. vamos lá, start the game, walk a lantern, vamos criar um novo personagem aqui, vamos criar ele no standard, hardcore se a gente morrer e perde tudo, aqui você pode aleatorizar, tá vendo, opa, vou ser desse cara, hein, esse cara aqui é sensacional, a gente vai com esse background aqui, pessoal, que é o principal, utilizando o gardener, tá vendo, você ganha gardener skill, mais um copper hole, mais um water can, enfim, tem algumas coisas aqui, né, que mudando o background você ganha diferente, vou com minerador, porque nesse jogo você minera o tempo todo, tá, então vai ser o Dr. Wacky escrito, Dr. Wacky, pronto, ok, John, let's go, vamos começar, quero começar um personagem novo pra vocês verem como que é a evolução, tá, minha evolução não é tão simples assim, então vem um background aqui, galera, basicamente é o seguinte, a gente tava explorando um certo lugar, e daí nesse certo lugar eu tava fazendo parte desse grupo de exploração, adentrando em alguma coisa e tal, e parecia que tinha algum artefato que tava me chamando dentro da floresta, tá, eu tô simplesmente resumindo a história pra vocês, tá, galera, e quando eu encostei, eu achei esse artefato, quando eu encostei nele, tá, quando eu resolvi encostar nele, ele me levou pra outro mundo, que é o mundo do Core Keeper, Core Reactor, Core Whatever, tem um nome desse Core aqui, mas que eu não lembro agora, a gente vai olhar aqui dentro do jogo, a partir do momento que eu encostei nele, né, um monte de luz ali meio que me engolfou, me englobou, me envolveu, e daí nós fomos pra esse lugar aqui, olha só, galera, um jogue muito interessante, vocês vão ver, tá, vocês vão ver, no estilo Terrara, quem curte Terrara vai curtir esse jogo aqui, eu tenho absoluta certeza, galera, então a gente sai nesse mundo aqui, né, é um mundo escuro, é um mundo onde, basicamente, no estilo Terrara, você tem que pegar recursos ali, tentar conseguir os seus primeiros equipamentos, vocês vão ver, olhei pra um lado, olhei pro outro, falei, ferrou, né, ferrou, saí com a picareta aqui, que é o que a gente saiu, a gente começa com algumas rações aqui também, deixa eu só arrastar as rações pra cá, deixar ela ali no final, e vamos dar picaretada aqui nesses caras, perfeito, vou apertar aí aqui, galera, olha só, e não, tab, perdão, e vou construir aqui um monte de, de tocha, porque é bom colocar umas tochasinhas no chão, né, por que eu não tô conseguindo aqui, põe, hum, pera, isso tá errado, minha arma, minha picareta principal, eu gosto de colocar aqui, tá certo, vamos colocar aqui, e vamos, deixa eu pegar um pouco mais de madeira aqui, tá bom, galera, e a gente já vai pros primeiros crafts aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá, deixa eu limpar essa área aqui rapidinho, beleza, galera, área limpada, tá vendo, ah, falta um cantinho aqui, peraí, eu tinha visto aqui, e aqui em cima também, agora sim, área limpada, tá, área limpa, eu posso interagir com essas coisas, mas eu não tenho as coisas necessárias pra, pra, de fato, fazer isso aqui funcionar, tá vendo, como é que é o nome disso aqui? Gorn the Devourer, uau, será que isso aqui são bosses? Ah, isso aqui são bosses, galera, agora que eu peguei, eu vi algum desses bosses aqui, uuuh, da hora, da hora, da hora, da hora, da hora, curti, tá bom, então vamos fazer primeiramente nossa workbench aqui, vamos colocar ela no chão, tá, colocar ela no chão, vamos utilizar ela aqui, eu posso fazer alguns containers, containers são bem interessantes, né, vamos colocar esse container aqui, vou colocar ele de cá, ah, e eu ainda não tenho nada pra fazer nada aqui, né, eu não tenho o Dirtual pra fazer o furnace, então, vamos pegar Dirtual, eu vi que desse lado aqui tem umas coisas brilhando ali, se bem que eu sou um bagulho, não, ali em cima tem alguma coisa, vamos pra lá, então, deixando a tochazinha pra trás aqui, né, importante, botar aqui, tô pegando o Dirtual, o Dirtual vai ser útil, eu gostaria que o negócio brilhasse novo, por favor, ok, ah, tô bem com medo disso aqui, viu, galera, tem um boss que fica nessa parte de sender, assim, eu não queria topar com ele, assim, opa, o negócio fica aqui pra trás, galera, não queria topar com ele, assim, de cara, entendeu, não seria muito legal, da minha parte, vou vir aqui, ok, minerar na sender é uma boa coisa, porque nós quebramos ela bem rapidinho, tá vendo, isso aqui meio que me ajuda, vou continuar pegando aqui, galera, ok, galera, vamos voltar aqui rapidinho, tá, eu quero construir mais algumas coisas aqui na nossa base, então, vamos voltar pra cá, repara que nossa picareta, ela tá sendo destruída, o que não é legal, vamos fazer a nossa furnace aqui, que nós vamos precisar dela, vamos botar ela aqui no chão, ok, vamos abrir ela, deixa eu colocar os Cooper Orc que a gente pegou, não pegou muitos ainda, eu preciso pegar mais, uma coisa que eu gostaria de fazer seria exatamente a Cooper Anvil, né, pra gente começar a craftar algumas coisas aqui que nós vamos precisar, e seria interessante também, talvez, já pegar uma espada, tá bom, eu vi um bicho ali, eu não queria enfrentar ele agora, mas let's go, deixa eu mostrar ele aqui pra vocês, aqui, galera, esse bicho ali, tá vendo, deixa eu colocar aqui, e o pior é que bem ali embaixo tem algumas coisas pra minerar, então, vamos tentar ir pra lá, tem mais coisas ali no canto, tá vendo, galera, vou colocar aqui pra trás, vamos lá, ver se eu consigo pegar isso aqui sem atrair a atenção desse cara, né, coloca aí, aqui, acho que sim, aqui, acho que sim, atrai, ouch, out, 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 hum, cadê? cadê? Ah, tá aqui. Ao, crap. Tá, vamos dar a volta aqui. Pronto, ok. Legal, agora a gente consegue ir ali tranquilamente, né? Ela é a terrária mesmo, né, galera? Porque aquele bicho ali vai gastar muito tempo pra matar ele na picareta e a chance de eu fazer... Oh, crap! Véio do céu. Pera aí. Que dá a minerar sem olhar pra onde, né? Tem alguma coisa brilhando ali também, tá vendo, galera? Vamos lá. Ok, eu achei um bom pepper aqui. É só um itemzinho pra... Pra... Como é que fala, galera? Pra... Conseguir... Cozinhar? Nada demais aqui não. Oh, crap! Tá aí. Aqui pra cá. Provavelmente mais uma daquelas. Eu preciso achar minério por enquanto. Eu não vou perder tempo com esses bichos aqui, não. Vamos tentar achar um pouco mais de minério. Eu tô com fome. Vou comer alguma coisa aqui. Não tá ainda. Agora tá certo. Ah, vamos tentar achar mais minério pra cá, galera. Um segundo. Ah, ali tem alguma coisa. Legal. Vamos lá. Ok, galera. Cheguei num lugar. Confesso que eu não sei o que é isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Pote decorativo e tal. Peguei um golden ore aqui. Interessante. Eu consigo pegar essas coisas? Consigo. Preciso de mais, mais damage pra gente conseguir pegar aquilo ali. Então ainda não dá. Eu tenho que melhorar minha picareta ou alguma coisa do tipo. Ah, não sei o que daria pra quebrar. Dá pra quebrar. Cara, muita coisa aqui. Peguei um... Primeiro barril! Um primeiro baú. Ah, não. Cara, ancient coin. Tem uma mínima ideia pra que serve. Ancient chest. Muito bom. Mechanical part. Peguei iron ore. Low tulip. Peguei uma swift feather. O que que isso faz? Ah, você usa no offhand. E dá um dash de 200%. Uh, interessante. Ah, isso aqui é o offhand slot, né? Tá, como é que eu ativo isso? Hum, permite você dar dash quando você tá fora de perigo. Dash forward at 200. Tá, como é que faz o dash? Ah, é com barra de espaço, galera. É com barra de espaço. Tá, ok. Vou colocar isso aqui. Vou pegar esse pote aqui também, porque não... Ah, essas coisinhas que tão no chão, dá pra pegar e talvez eu até, inclusive, queira. Tá? Pelo seguinte. Aqui, pra isso eu preciso de uma pá. Deixa eu pegar essa pá aqui. Vamos pegar essa pá aqui, galera. Porque isso aqui vai me permitir plantar coisas. Ah, então vale a pena pegar sim. Então, ver isso aqui também. Isso aqui. Vou pegar isso aqui. Isso aqui vai ser muito mais por decoração do que qualquer outra coisa. Agora, isso aqui não. Porque realmente eu posso utilizar. Vou pegar essas paredes aqui de ferro aqui também. De pedra, perdão. E deixa eu voltar lá, galera. Vamos ver se o nosso cooper já terminou de derreter. Chegando aqui, tem o 14 cooper. Dá pra colocar um pouquinho mais, que eu acho que a gente tinha pego. Só preciso enxergar. Tá aqui. 5, deixa aí. Fazendo o que a gente tem que fazer. Vamos voltar pra cá. Vamos. Eu preciso disso aqui. Eu preciso disso aqui. Oh, Deus. Eu preciso de cooper bar. Essa é a verdade. Eu quero... Eu preciso de cooking também, porque a gente já tá com fome, né? Tá. Vamos fazer isso aqui. Porque eu preciso consertar minha picareta. Deixa eu já colocar isso aqui no chão. Beleza. E agora, pessoal, eu consigo abrir isso aqui. Eu vou colocar a picareta aqui em cima. E consertar, tá vendo? Quando eu coloco o mouse, eu vou usar um scrap. Que aparentemente eu não tenho. Oh, no. Sério? Velho, sério. Isso é ruim demais. Como assim eu não consegui scrap ainda? Deixa eu procurar, galera, um segundo. Porque, galera, achei mais um monte de coisa aqui, tá vendo? Inclusive, um baú. Vamos pegar ele. Peguei alguns tulipos, algumas coisinhas aqui. Eu tô com o baú cheio. Sério? Oh, no. Tá. Deixa eu deletar algumas coisas aqui. Digital Wall, por exemplo, a gente deleta. Sand Wall, a gente deleta. A madeira, não. Todo o restante que me parece útil. Bom, eventualmente, a gente pode usar isso aqui, mas por enquanto eu posso deletar. Essas outras coisas que me parecem mais importantes. O que mais que eu tenho aqui? Dirt Ground. Seria interessante, mas isso a gente consegue em outro lugar. Deixa eu pegar isso aqui. Cara, eu tô pegando um monte de pepper, semente de pepper e coisas desse tipo. Não precisa de mais ainda. Deixa eu ver o que mais que eu vou deletar aqui. Tinhor é extremamente importante pra gente. Então, tá o Grass. Acho que isso aqui é só decorativo. A gente pode jogar fora. Beleza. Deixa eu voltar lá na base agora, galera, pra gente armazenar um pouco de coisa aqui, tá bom? Beleza, pessoal. Cheguei aqui. Vamos começar a armazenar essas coisas que eu não vou utilizar agora. Fibra. Trinco Part. Isso aqui eu não tenho a mínima ideia do que que é. Um item familiar, ok? Paciente Jamsons, a gente vai usar depois. As tulipas eu não vou colocar pra crescer agora, não. Essa urna aqui a gente pode guardar. Esses charts eu posso até utilizar eles agora. Na real. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pegar essas coisas aqui, beleza. Ok. E daí, esse cara eu vou vir pra cá. E aqui eu vou guardar tudo que é semente. Com pepper, vocês, você, você. Perfeito, né? Beleza. Tem um novo coisa aqui. Vou vir pra cá. Entendeu? Tem um mais cinco aqui. Maravilhoso. Coloco mais quatro aqui pra fazer. Infelizmente, eu não peguei nenhum scrap. Ainda não achei. Lado bom é que eu posso fazer uma Anvil aqui agora. E com a Anvil, pessoal, a gente já vai construir mais algumas coisas. Olha só. Assim que eu consigo clicar nela. Repara que a gente consegue fazer armaduras agora. Tá vendo, galera? Então, o primeiro set de armadura eu vou fazer de madeira aqui mesmo. Porque antes de ter um set de madeira do que não ter nada, né? Aquela velha história. Antes de um setzinho de madeira do que nada. Agora, a gente faz o de Cooper aqui. E seria interessantíssimo que a gente conseguisse fazer nossa espada, né? Acho que eu preciso do workbench. Vou fazer a espadinha. Preciso. Tá bom. Vamos fazer a espada. Eu já fico decentemente forte com a espada. Colocar mais um chest aqui. A gente pode guardar tranqueiras nele. Guarda... Como é que eu tô de tocha? Vamos fazer o restante de tocha aqui. Eventualmente eu faço a lanterna. Mas, por enquanto, as tochas. Eu mastro de tochas aqui. Perfeito. Ok? Ok. Ajuda demais. Tem mais quatro horas aqui. É sempre importante, galera. Não andar com muita coisa. Como o Harry Potter. Deixa eu deixar isso aqui. Guarda essas outras coisas. Você fica aqui. Você fica aqui. Porque... O que que acontece? Quando a gente morre, a gente perde tudo que não estamos segurando na mão aqui. Tá certo, galera? Então, não é uma boa coisa morrer, não. O lado bom é que agora eu tenho uma espada. Essa espada aqui ajuda demais a gente a guerrear. E eu tenho um setzinho aqui minimamente decente também, né? Então, dá pra tentar se aventurar um pouquinho mais. Vamos lá. Olha só, galera. Agora, com a espada, eu consigo matar esse bicho antes que ele me ataque, tá vendo? Antes eu teria que ficar muito mais tempo batendo nele. Seria uma porcaria. Tem alguma coisa aqui, tá vendo? Vamos tentar pegar. Eu preciso muito de scraps. Tô preocupado, eu confesso. Tá. Eu posso bater na espada mesmo. A gente pode quebrar isso aqui. Tem mais coisas ali, tá vendo? Vamos pegar aqui mais, de preferência. Uau, ela quebrou. Ok. Elisa, elisa. Tá, eu posso usar um de madeira? Posso, né? Vamos usar o de madeira então, por enquanto. Melhor do que não ter nada. Aquele cara vai vir a mim. Espero que não. Enquanto a gente não acha os scraps, a gente vai minerando assim. Pessoal, apareceu mais um nível de mining aqui. Apareceu um talento. Que eu tenho mais 10 mining damage. É isso ou não? Eu posso clicar nisso aqui. 2% mine damage. Eu queria menos, na real. 100% de ganhar um ore adicional. Aquilo ali é bom. Ou mais, ou ore mais visíveis. Vamos pegar isso. Adoraria pegar isso aqui. Como que eu pego isso aqui? Posso ter 5 pontos aqui primeiro? Pra depois pegar isso aqui? Será? Pra resetar eu preciso de points, ok? Mas eu realmente não consigo pegar aquilo ali. Porque o que? Last food retainant. Quando tiver comendo. Isso aqui pra mais alguma coisa. 6% de todas as habilidades, points, adicionado max health. Deixa eu olhar o que é isso aqui, galera. Realmente eu não tinha visto esses perks aqui. Que interessante. Muito legal. Galera, tô fazendo mais alguns scoopers aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Por quê? Eu quero fazer um cooking. Foda, tá vendo? Vou fazer ele aqui e vamos colocar ele no chão. Eu preciso começar a cozinhar coisas decentes. Se não, a gente vai passar fome por muito tempo. Tá certo? Deixa. Ops. Acho que é assim. Perfeito. Agora sim. Pronto. Deixa ele cozinhando aqui. Isso aqui vai me dar alguma coisa um pouco mais potente. Enquanto isso, vamos combinar a ração que a gente começa aqui. Porque eu tenho a barrinha de fome e a barrinha de vida. Tá vendo? Eu preciso manter as duas. Isso aqui me dá mais 12 de full. Tá vendo? Eu clico nela. Como ela. E já dá mais 12. Então a gente precisa cozinhar um pouquinho aqui. Olha só. Eu tenho dois mushroom aqui que me dá 20 de comida. E dois health. Tá vendo? Então cozinhar é bem importante dentro desse jogo. Você não quer perder suas coisas não, né? Isso aqui já foi pro espaço. Vamos ver o que é mais aqui. Dirt wall. Não precisa se preocupar com isso. Vou guardar essa cooper aqui. E agora, pessoal, eu realmente gostaria. A gente já tem a craft, né? Sim, ok. Isso aqui é a team workbench. Isso aqui é o próximo estágio pra gente começar a conseguir coisas melhores. Só que eu gostaria muito de fazer a lanterna. E a lanterna eu preciso de 5 slimes. Eu só tenho duas aqui por enquanto. Então eu vou matar um pouquinho mais de slimes. Pegar mais algumas coopers pra começar a pegar essa lanterna. Pra ver se a gente consegue progredir um pouco mais rápido, né, pessoal? Let's go. Beleza, pessoal. Eu acho que eu achei um lugar onde eu vou achar scraps, tá? Esse lugar aqui eu acho que a gente vai conseguir achar scraps. Só que primeiro eu tenho que lidar com essas slimes. Ainda bem que eu tô com a espada. Com a espada eu consigo matar elas bem rapidinho. Eu achei um monte de minério aqui também. Vamos pegar eles. Minério de novo, né? A gente precisa de muita coisa. Muita coisa pra se fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui. De fato, eu acho que ali a gente vai conseguir pegar scraps. Deve eu descer aqui reto que seria um pouco mais rápido, né? Let's go. Vamos lá. Beleza. Cheguei aqui. Deixa eu colocar você aqui no chão. Olha só. Aparentemente peguei o orçal. O melhor do mundo. Não vou conseguir pegar isso aqui. É isso. Tá. Vamos ver se eu consigo pegar. Kevin Braff. Eu confesso que eu não sei o que é isso. Deixa eu comer um pouquinho disso aqui. Pra recuperar um pouco de vida. Peguei fibra aqui. Alguma outra coisa que eu não vi o que é. Por enquanto a gente não consegue pegar exatamente o que eu gostaria de pegar aqui, né? Algumas coisas. Poris. Aqui tem uma gema, eu acho. Vou pegar isso aqui. Coloca no chão. Beleza. Mais algumas coisas aqui. Cara, acho que eu ainda não achei scrap. Aqui eu não tenho mind damage o suficiente. Tá. Eu peguei scraps. Mechanical part. Aparentemente. Aqui. Dois scrap parts. Beleza. Deixa eu ir lá arrumar a picareta. Porque minha picareta tá fazendo muita falta. Galera. Uh. Eu tô preso aqui agora. Tá. Eu preciso remontar o chão, né? Vamos fazer isso. Deixa eu colocar... No lugar das slimes aqui mesmo. Ah, eu não consigo. De fato, não. Uh. Que coisa. Tá. Eu tenho um chão aqui. Amigo, não. Tem um wall só. Mas chão não. Tá. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, galera. Um segundo. Pronto, pessoal. Conectei aqui. Agora vamos lá. Vou voltar lá rapidinho. Pra arrumar as coisas. Beleza. Vamos lá. Deixa eu pegar essas coisas aqui. Eu ainda não peguei slime suficiente. Que é triste. Eu vim aqui rapidinho. Pegar isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Pra gente fazer mais ação. Ah. Eu realmente não tenho nada pra colocar aqui. Na verdade, temos. Esse esco pior. Perfeito. Deixa eu fazer isso aqui. Faltou um team. Só pra gente continuar aqui. Mas eu tenho uns scraps agora. Os scraps vão ser maravilhosos. Porque vai me permitir essa... O que é que a gente não joga ela fora. Mas essa aqui, que é de cooper. Nós queremos justamente utilizar scraps. Agora eu consigo arrumar ela. Transformar a durabilidade dela maravilhosa. Se eu quiser reenforçar ela, eu gasto um cooper bar. Vai me dar mais o que? Mais quatro de melee damage. E mais seis de... Mine damage. E aumenta... Dobra a durabilidade. Uau. Vamos reforçar isso ali. Pelo amor de Deus. Acredito que dá pra reforçar. Eu não tinha feito isso ainda. Tá bom. Maravilhosa. 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 Aparentemente eu vou precisar comer daqui a pouco. Deixa eu guardar essas tranqueiras aqui. Ok. Vai aqui. Ok. Acho que aqui que a gente tá guardando os ors e coisas desse tipo. Tem or. Soil. Cooper bar. Guarda os scraps aí pra enquanto. Isso aqui pode ficar comigo. Andual. Não, que a gente vai utilizar agora. Você não é aqui. Nem você. Ok? Beleza. Aqui eu guardo as tulipas. Perfeito. E aqui eu vou guardar. Vou guardar você. Vou utilizar agora. Isso aqui. E isso aqui. Certo? Beleza. Faltou guardar você. Guardo aqui. Tranquilo. Vamos voltar lá, galera. Ok, galera. Cheguei aqui. E repara que a tela tá... Ela tá tremendo. Tá vendo? É porque aqui provavelmente mora o rei dos slimes, tá? Com certeza é aqui que mora o rei dos slimes. Com certeza é aqui. Ok. O lado bom. Que eu vou conseguir formar minhas slimes aqui do jeito que eu gostaria. Ok. Então só tem que tomar cuidado pra não dar trigger no desafio. Seria bem ruim. Acho que ele tá ali. Muito cuidado. Deve tá por aqui assim. O rei dos slimes. Olha lá. Olha o monstrão lá, galera. Out. Out. Oh, Deus. Caramba. Out. Eu ainda não tenho força suficiente pra matar esse cara não, galera. Então tem que ficar de bom aqui por enquanto, certo? Vou continuar aqui me aventurando. E eu já volto com vocês. Ok, pessoal. Voltei aqui. Vamos fazer primeiramente nossa lanterninha aqui, tá? E salvo engano, a lanterninha eu consegui equipar ela, não é? Exato. Mas daí eu não vou conseguir dar basher, né? Não vou conseguir dar dash. Mas eu acho que tá ok. Se bem que pra matar o boss, o dash ele é essencial. Eu vou deixar o dash aqui então. Aqui no lugar dessa bomba, a gente vai guardar essa bomba. Tá ótimo. E além disso, nós vamos trocar aqui nossas armaduras. Deixa eu fazer o peito. A calça. E você. Perfeito. E agora a gente vai botar esses negócios aqui. Legal. Eu consigo... Eu consigo... Dilentar isso aqui. Sávaj. Ah! Na real consigo. Interessantíssimo. Bem que eu imaginei que dava pra fazer alguma coisa parecida. Legal. Então a gente tá bem mais forte agora, né? Pera. Você tá guardado no lugar errado. Não, tava no lugar certo. Na real. Beleza. Guarda isso aqui. Isso aqui. Guarda o solo de fungo aqui também. Eu vou precisar começar a plantar, na real. Pera aí. Eu tenho... Eu acho que eu não peguei solo em lugar nenhum ainda, né? É, não. Não peguei, não. Eu tenho coisas aqui no chão que dá pra plantar. Sinceramente, acho que não. Deixa eu até testar. Artberry. Se eu for tentar plantar isso aqui, eu realmente não consigo aqui, né? Tem que ser no chão apropriado. Ok. Então, de fato, a gente tem que pegar. Se eu me engano... Se eu me engano, dá pra fazer um regador. Eu ainda não usei o regador. Quatro cooper bar. Eu tenho isso. Eu tenho quatro cooper bar. Deixa eu ver como é que o regador funciona, galera. Isso aqui vai ser interessante eu descobrir. Ok, vamos fazer um regadorzinho. Fizemos, ok? O regador, aparentemente, eu preciso de encher ele d'água. É. Pra molhar as plantas mesmo. Uh, da hora, da hora, da hora. Deixa eu guardar isso aqui de novo. Deixa eu guardar essa bomba aqui. Fazinha, por enquanto, eu não vou utilizar, eu acho. Poderia guardar ela. As slides podem ficar aqui embaixo. Acho que isso aqui tá ok, né? Madeira e dirt wall. Dirt wall, realmente, não... A gente pega muito isso aí, então, tanto faz. Aqui eu já peguei tudo, né? Nossa comida, tranquilo. Então, fechou, né, galera? A gente já pode sair pra se aventurar mais. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio, galera. Galera, o jogo é insano, não é? Eu também achei insano. É muito bom. Dá pra jogar por muito, muito, muito tempo aqui. Pra vocês terem uma ideia, pra gravar esse episódio, eu fiquei aqui mais ou menos uma hora jogando pra vocês, tá bom? Mais do que eu apresento vocês comigo, eu vou encerrar aqui. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer mais episódios de Core Keeper pra vocês. Aquele abraço do Aki e até mais. Tchau, tchau. Ops. Link errado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.